Caramba! They can't even see the tires! Yeah, I'm okay! Really? Even had to hug the chain for you! Yeah, I'm okay! Vamos lá, vamos lá. Just follow more. Get back dad! Get back grandpa! Get back! Get back! There it goes! Oh! Ah! Ah! O que é isso? Não, 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 não. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah! Ah, tá lá, tá lá. Ah, viria! Hum, meu pai. Ah, viria! Ah, viria! E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que ele não se lembra, não é mais cedo agora. Ei! Wifi, aí! Boa, barri whoa... E aí 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 Olha lá. 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 Olha lá.